Alvin Vasto 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 Ele presente uma calcinha namorada E o meu nome estava escrito na danada Ela pegou a calcinha e jogou fora Quero saber que tem essa calcinha agora Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver A outra calcinha que eu dei pra o meu amor Eu me recuso em ser a cor E as mulheres que estão se confiando Quero que eu devolva agora A calcinha da minha namorada Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Pra você, bebê O nome de Dragnal, não confunda não, meu patrão Ele presente uma calcinha namorada E o meu nome estava escrito na danada Ela pegou a calcinha e jogou fora Quero saber que tem essa calcinha agora Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver A outra calcinha que eu dei pra o meu amor Eu me recuso em ser a cor E as mulheres que estão se confiando Quero que eu devolva agora A calcinha da minha namorada Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Eu acho que é você, eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu só saberei viver De joelhos, fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo no açougue, tá? Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vá mais você, sou comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vá mais você, sou comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois eu saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois eu saberei viver De joelhos, fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo no açougue, tá? Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vá mais você, sou comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vá mais você, sou comigo, não Ui, pra você curtir a noite Curtindo o bad show, melhor do brega Ao vivaz Puxa o sol, meu menino Puxa o sol, meu menino Cê mete show pra você se apaixonar e curtir a noite inteira Meu parceiro Aguinaldo Só curtindo, vai Eu descobri Amor em meu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Quero ao vento Esvalhar Tal mundo vou contar Quando te vi Queria te dizer Que para mim Serás meu bem querer Os teus olhos Eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado No jardim Pensei Pensei que o mundo Foram feitos Para mim É teu amor Que faz com que eu Me sinta assim E a vida Ao teu lado Não te vi Ao vivo Pra você Pra você Quando saímos Abalado No jardim Pensei que o mundo Foram feitos Para mim É teu amor Que faz com que eu Me sinta assim E a vida Ao teu lado Não te vi Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Quero ao vento Esvalhar Ao mundo Vou contar Ao mundo Vou contar Ao mundo Vou contar Ao mundo Vou contar Puxa o sol Menino Pra você curtir a dois Curtindo o best show Melhor do prega Pra você se apaixonar Tudo que é gostoso A gente pensa em repetir Amar você Pra mim Foi algo Muito especial Se o amor A dois É muito bom De se viver Criando o regime Porque eu quero Só você Eu pido teu nome Você não me ouve Me curto Se acostumou com o seu Quem olha pra mim Vai ver você E verá É uma grande besteira Acabar de uma vez O nosso amor O nosso amor Glória O nosso amor O nosso amor Glória Pra você Curtir o best show Ao vivo Tudo que é gostoso A gente pensa em repetir Amar você Pra mim Foi algo Muito especial Se o amor A dois É muito bom De se viver E a todo o regime Porque eu quero Só você Eu pido teu nome Você não me ouve Meu corpo Se acostumou com o seu Quem olha pra mim Vai ver você E verá É uma grande besteira Acabar de uma vez Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Glória E pra você Curtir a dois E amar E relaxar E pra você Curtir a dois Eu dei Casa Comida Vida de princesa De manhã Acordava Capé de assalos Sobre a mesa Com frutas variadas Torradas Pra quê? Mas quem dá É esse Eu dei Eu dei Eu dei Eu dei Eu dei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu dei Eu dei Foi caia Eu dei Eu dei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu dei Eu dei Foi caia Eu dei Eu dei Foi caia Eu dei Eu dei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu dei Foi caia Eu dei Eu dei Caça Covida 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 de princesa De manhã Contar com o carro Capé de assalos Sobre a mesa Com frutas variadas Torradas Pra quê? Mas quem dá Quer receber Eu dei Dinheiro Para dar O cartão De uma televisão Trinta De ser Conegada SELG Dei Fogão Bato Covida Eu Eu dei Foi caia Eu dei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu dei Foi caia Eu dei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu dei Foi caia Doeu 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 Mais eu Mais eu Mais eu Eu vou sair por aí Querem me divertir Quando me lembro de tudo que eu já fiz Eu dei Foi caia Eu dei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu dei Foi caia Eu dei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu dei Foi caia Deu parceiro aguinado Só de boa e curtindo na paixão Ao vivo De paz Eita Já sei apaixonado demais Vem comigo Vem comigo Se procurar Deixa esse papel te curar Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Oh 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 yeah Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixe esse papel de boca Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Baraná Alvinasso Só pra recordar A gente já nos tá vendo os modés da noite Pra fazer amor Já não tomo agarrado ao teu corpo Já não sinto teu calor Já não tomo aquele vinho E sabe agora sozinho Acompanhado pela dor E pergunto se o destino foi justo comigo E por que você parou Fui condenado sem medo A defesa do surreal Acompanhado pela cor A máxima foi dada ao meu coração Alvinasso 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 A defesa vai morrer sozinho A gente já nos tá vendo os modés da noite Pra fazer amor Já não tomo agarrado ao meu coração Já não tomo agarrado ao teu corpo Já não sinto teu calor Já não tomo aquele vinho E sabe agora sozinho Acompanhado pela dor E pergunto se o destino foi justo comigo E por que você parou Fui condenado sem medo A defesa do surreal Acompanhado pela cor A máxima foi dada ao meu coração Alvinasso 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 Primeira de morte Fui condenado a pagar o peso A sentença foi dada Pela madrugada Tento me sentir Mas não te esqueço Fui pena de morte Não tem solução Ele volta pra me dar carinho Se acaso perdi Tô feito bandido A defesa vai morrer sozinho Sem defesa vai morrer sozinho Sem defesa vai morrer sozinho Ao vivo a ação Pra você por dia dois Me dou por não ter te escolhido Passei pra sempre na minha companhia Me dou por não ter acreditado Nesse estômico todo dia Me dou por não ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Eu dou por não ter me preparado E me guardado pra você E te solto Eu não te prendo Eu te devo mais Do que é preciso Eu não quero Eu não posso te obrigar A me querer Na sua vida Desse canos Eu sei Acontece Desse canos Vão Desaparecer Eu não quero Eu não vou Forçar a barra Pra você Forçar de mim Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe O tempo coloca Tudo no seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Aquilo que tem de ser Será Pra você Bebê Me dou por não ter te escolhido Pra sempre na minha companhia Me dou por não ter acreditado Nesse estômico todo dia Me dou por não ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Me dou por não ter acreditado Em me guardado Pra você Eu te solto Eu não te tento Te livro mais Do que é preciso Eu não quero Eu não posso te obrigar A me querer Na sua vida Desse canos Acontece Desse canos Desaparecem Eu não quero Eu não vou Forçar a barra Pra você Forçar de mim Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe O tempo coloca Tudo no seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Daquilo que tem de ser Será Meu parceiro Aguinaldo Só curtindo Alviva Se é Bet Show Pra você curtir Queria ter um tom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul Sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Alves ou não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação E o dia E o dia você mesmo vai dizer Que eras e que sois É uma miragem Pode crer Vou mudar O dia você mesmo vai dizer Diante do espelho do poder Queria ter um tom de poder cantar Em qual os pássaros que Deus fez pra viver Em qual os pássaros que Deus fez pra viver Vive pra voar Ter-se azul Sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Alves ou não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Alves ou não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Vou mudar O dia você mesmo vai dizer Que eras e que sois É uma miragem Pode crer Vou mudar O dia você mesmo vai dizer Diante do espelho do poder Alves O nome dele é Aguinaldo Não confunda não Pra você Corteador É muita melodia Pra você Curtir a dor Meu parceiro Aguinaldo Só curtir da festa Não é? Vivo num momento Pensando em você Sendo assim Não consigo viver Você é tudo Que eu sempre quis E sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você E sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Quando estou longe Viajo com a mente Na busca de encontrar você Saudade aperta E o meu coração Que eu sempre sonhei E sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você E sempre sonhei Na minha vida Na minha vida Pensando só em você Pra você Curtir a dor e relaxar Vivo num momento Vivo num momento Pensando em você Sendo assim Não consigo viver Saudade aperta E o meu coração Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você E que eu sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Quando estou longe E viajo com a mente Na busca de encontrar você Saudade aperta E o meu coração E o meu coração Que eu sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você E que eu sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Pra você curtir a dor e relaxar Uma boa Ao vivo Ao vivas E a pouco Pra você curtir Ao vivo É por teu amor Que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Me falou de amor Me falou de amor De poesias Me deixando louco De paixão Hoje o nosso amor Não vai dar Vamos ter que dar um fim E dar de casar Não dá pra mim É por teu amor É por teu amor Que estou vivendo Só se transformando Só se transformou em brigas Você com seus ciúmes Diz que eu tenho a barriga Vocês vão abrir a boca Não dá pra mim E a pouco Vida de casar Não dá pra mim É isso aí Vida de casar Vida de casar Não dá pra mim Alvinas Vida de casar Não dá pra mim Vida de casar Vida de casar Vida de casar Vida de casar Pra você beber E curtir E amar Curtindo perto do show Vendo frega Pra você curtir Nessa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que ainda tem um amor que tem pra dar Minha história resumo como tantas outras Gente jovem como eu Pra você curtir Tudo fiz pra que um dia pudesse muito a dor te dar Mas você com essa fama bate sem me avisar Minha história resumo como tantas outras Gente jovem como eu Nessa vida tudo passar Continua a esperar Por alguém que ainda queira Uma dor que tem pra dar Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Tudo fiz pra ter um dia pudesse muito a dor te dar Mas você com essa fama bate sem me avisar Minha história resumo como tantas outras Gente jovem como eu Como eu Como eu Pra você cozin Só pra você recordar Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranchei um novo amor E não se protege de mim E me aceita do jeito que eu sou Eu que não sou Eu que não sou nem exato E ainda quero ser perfeito Tenho minhas saudades E supero os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixar por favor Me deixar por favor Amar essa mulher Estou apaixonado E todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixar por favor Amar essa mulher 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 Amar essa mulher Amar essa mulher Tanto amor eu já lutei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei um novo amor E não se protege de mim E me aceita do jeito que eu sou Eu que não sou nem um santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas validade E supere os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Estou apaixonado E todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixar por favor Amar essa mulher Estou apaixonado Estou apaixonado E todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Me deixar por favor Amar essa mulher Me deixar por favor Amar essa mulher Me deixar por favor Amar essa mulher Pra você curtir, beber até umas horas e relaxar